O exército de Israel descobriu uma passagem subterrânea na fronteira com o Líbano, pronta para ser usada em atentados. A nossa equipe no Oriente Médio foi autorizada a entrar no túnel e mostra os detalhes da estrutura que é a maior já construída por um grupo terrorista entre os dois países. Com equipamentos precisos, os militares encontraram o túnel mais extenso e sofisticado, já escavado pelo grupo terrorista Hezbollah. Uma estrutura com mais de 80 metros de profundidade e 1 quilômetro de extensão, que segundo o exército entraria em operação em breve. Neste trecho a gente pode ver aqui a broca que foi deixada por militantes do grupo para fazer justamente esses furos que a gente vê aqui na rocha. E aqui desse lado o mais interessante, o sistema de comunicação e de iluminação e de eletricidade deixado pelos terroristas do grupo. O porta-voz das forças de Israel, Yonatan Kourikos, conta que os terroristas do Hezbollah levaram quatro anos para escavar o equivalente a um prédio de 22 andares dentro da terra. Eles têm tecnologia, sabem como fazer e ainda recebem a ajuda do Irã, que financia o grupo com milhões de dólares, diz o militar. O túnel começou a ser escavado na cozinha de uma casa, na cidade libanesa de Râmia. E segundo os militares, o final dele já estava bem perto da superfície, em território israelense. Esse é o último trecho do túnel escavado pelo Hezbollah, aqui na fronteira de Israel com o Líbano. Bem nessa parte a gente pode ver aqui na parede muita lama ainda na rocha, assim como no chão. O trecho é muito perigoso, mas o que impressiona é essa estrutura de ferro junto com esse tubo de oxigênio, para garantir que os militantes passassem por aqui e provocassem ataques terroristas no território israelense. Nos próximos dias, a estrutura será totalmente cimentada, mas as investidas do Hezbollah contra os israelenses não parecem perto de terminar. 100 quilômetros de fronteira separam o Líbano de Israel. E em alguns pontos é possível ver a bandeira do grupo marcando presença. Sarit Zerhav, que é militar da reserva, denuncia ainda que atrás deste posto da ONU funcionaria um centro de controle do grupo libanês. Mais um lembrete para que Israel, o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, esteja sempre alerta.